Olá amigos, gente maravilhosa do YouTube, mais um vídeo, mais um conteúdo, agora de uma TV LG Essa TV gente tem uma imagem muito linda, viu gente? Agora pensa numa TV que tem uma tela boa A tela aqui é garantida, viu? Essa LGzinha aqui, ó, com essa... Ela é design aqui, vermelhada, ó gente Essa é a LG aqui, esse modelo de LG, elas são um pouco mais velhas, mas são as melhores telas que eu já vi, tá? Esse tipo de LG aí Essa LG é boa, vamos lá, gente, ela fica o seguinte Chega aqui, ó, liga a tomada Faz logotipo Aí vai, sumiu Aí ela vem Liga de novo Logotipo Sumiu Aí vem de novo E fica aí Tudo bem, vamos mexer, para com isso Vamos virar ela aqui Está desmontada aqui já Vamos lá, gente Muito bem, primeiramente vamos passar para vocês o modelo LG, né gente? 32LM304 Vamos lá, meus amigos 32LM3400 Beleza? É o modelo dessa bichinha Vamos lá Aqui da televisão Essa televisão é o seguinte Essa daqui já não é mais a placa mais dela, a original, tá? Mas é uma placa de uma mesma televisão LG De 32 polegadas Está aqui o modelo da 32LS 4600 Correto? Que essa aí é a 4600 Muito bem Essa placa, ela tem duas alimentação Essa placa, ela tem essa alimentação da Vai direto também para a placa principal E tem essa alimentação Que é essa plaquinha aqui, ó Essa plaquinha pequenininha aqui Essa daqui, gente Para fazer a redução dos LEDs Ela trabalha com LED, viu gente? Esse modelo trabalha com LED Não é com Lambdas não, hein? Ela é uma LCD LED, viu? Aqui está, ó Alimentação dos LEDs Alimentação dos LEDs Essa aqui é aquela Que tem aquele barramento por dentro Que daqui nasce outros barramentos Beleza? São três barramentos, viu? Gente, essa aqui para reduzir o LED É bem facinho, hein? Fica debaixo dessa lado aqui, viu? É facinho de reduzir Fazer o som Muito bem Esse problema dela reiniciar Liga, desliga Liga, desliga Fica reiniciando A maioria desses defeitos É causado pela placa fonte, viu? Muitas vezes essa fonte Ela aparenta muito, muito mal contato Esse tipo de placa Principalmente nesse driver Esse driver aqui Enche mal contato Esse e esse Esse dois Aí cria mal contato Nesses capacitores eletrolíticos E eles são responsáveis Por essa má filtração Cria mal contato Nesse conector aqui Cria mal contato Nesse aqui também Cria mal contato Nos diodos Cria mal contato Nesses capacitores Pequenos eletrolíticos Cria mal contato Nesses acompradores No micro Micro CI Da fonte Esse cara aqui também Deixa eu ver A referência dele aqui A referência dele Deixa eu ver Tá aí a referência dele A referência dele aí Do CI da fonte Essa aí a referência dele Beleza? Então é o seguinte Cria mal contato Nessa placa Todo dia por baixo Por lá Você tem que ressaldar tudo Principalmente todo o suspiro Dessa Esse cara também Aqui Esse capacitor Que tá vendo aqui Cerâmica aqui Esse C Esse poliastra aí Esse C 114 Ele dá um mal contato Que ela não liga não Não dá partida não E esse cara também aqui C 113 Aquele resistou lá O R 126 Também E esse R 124 Esse grupo aí Dá um mal contato Danado com esse A comprador aqui Que ela usa Esses três Comprador Ela usa Esse comprador aqui Desse drive maior E esses dois Comprador aqui Conjugado com esse Micro Esse micro aqui Correto? Então Você tem que ressaldar A placa todinha Ressaldar a placa Essa placa Não é mais a dela É de outra televisão Ela não deu nem Pra colocar os parafusos Dos finais Corretamente Eu peguei Os terramentos Que vem de cada parafuso Eu coloquei com fio Fiz com fio De cada lugar de parafuso Eu botei com fio Aí eu coloquei tudo aqui Tá vendo? Juntei tudo aí Porque também Esse tipo de televisão Ela tem um defeito Não quer dizer Que todo defeito Seja isso não Mas ela cria um defeito Assim Quando esses parafusos Estão afalgados Dependentemente Da conexão aí Cria um pano De ela se autodesligar E nem sempre É isso Mas a maioria Desse defeito Vem Dessa placa aqui Correto? Beleza? Então é isso aí Já foi feita A ressolda Dei um passo aqui Dei um pausa aqui E fiz esse trabalho Não vou mais tirar Mas pra mostrar Mas quer dizer pra vocês Que foi feita só a ressolda E resolveu Correto? Essas telas são muito boas Dessas de televisão Pra fazer a redução Da televisão Se você tocar os barramentos Tocar os LEDs Eu vou mostrar pra vocês Onde é que reduz Eu uso o LED dela Se perguntando aí Rapaz Onde é que faz A redução desses LEDs Onde é que reduz O corrente LED Dessa bicha Eu vou mostrar pra vocês Já fiz muitas Fica aqui Né debaixo dessa latinha Aqui Toda redução É feita na placa fonte Correto? Mas essa aqui Vem pra cá Se inscreva aí Nosso canalzinho Se está aqui Com Deus em eletrônica É um prazer Estar com vocês Com mais esse conteúdo Aqui E Eu mando um abraço Especial pra todos vocês Qualquer parte Desse Brasil Nosso maravilhoso Beleza? Tamo junto Muito bem Meus amigos Então eu vou mostrar pra vocês Onde é que faz A redução Dessa aqui Olha Nós vemos Que aqui tem Esse regulador Aqui Bem Bem mesmo Pelo nesse drive Desse drive Desse drive Desse transformador Tem aí O Q101 Entendeu? Q101 Bem aqui tem o D101 E bem aqui Tem o Q101 É aqui Aqui tem essa bancada De resistores Ele tem Aqui tem 10 resistores Tem 5 de cada lado 1 2 3 4 5 Você vai tirar Igual Viu? Tira 2 aqui E 2 aqui Você pode até Com a lupa aí Você pode analisar Quais são os resistores Mais baixos É a prensa mais baixa Tá certo? Você vai tirando eles Mas pelo que eu vejo aqui O previsto aqui Parece que eles são Tudo uma referência só Tá certo? Então você vai tirando Tira Retira aí Retira e bota para um ladinho Sem necessitar Ó Aqui ó 1 2 3 4 5 Aí você vai tirar 1 de cada lado 2 de cada lado E vai medindo Beleza? Mas para você fazer Uma redução Você vai ter Que Medir a voltagem Primeiro Aqui ó A saída Dos leds aqui ó Botar uma pontinha de teste aqui Aí você sabendo Quantos leds tem dentro Dessa barra Dessa barra Cliente aqui Porque aquela tem 3 barramentos Parece que é 3 barramentos Você vai descobrir Quantos leds tem dentro Correto? Você vai saber Se você vai trocar o led Você sabe Descobre quando abrir Você sabe quanto led ela é Se vai trocar o barramento Você sabe Então você vai somar Se ela é led de 3 volts Se é 6 volts Você vai somar Aí a vontade de tirar aqui Você vai somar Tantos volts Divididos para tantos leds Aí você Vai baixando aqui Até ficar na base Se o led for de 3 Você vai deixar Somando 3 volts para cada Para cada led Ou então abaixo de 3 volts Beleza? Mas a redução Fica aí Nessa bancada aí Viu? Bem aqui ó Essa bancadinha aqui Essa duas bancadinhas Tira dois lados Em cima Vai medindo Vê como é que fica Viu? É aí Então gente Eu vou Só testar a TV aqui Vamos lá Um abraço Vamos derrotar a televisão Aqui Pera aí Antes de eu fazer isso Eu vou logo Colocar isso aqui No lugar Tá vendo aí ó Parafusei Aqui a peçazinha A chapazinha Vou colocar aqui O cabo de HDMI Vou escolher um aqui Vai escolher Já instalei Vou botar ela de frente Ela não segurava Agora vou ligar A tomada Vamos ver se segura Vamos ver lá Olha aí De boa Boa danada Boa danada Vou dar canal aqui Vou dar canal Tá vendo gente Ficou dez anos aí Tá seguro gente Então é isso aí gente O vídeo é isso Beleza Ela também tem o defeitinho Aqui ó Essas tochinhas branquinhas Uma Dois Três Quatro Quatro tochinhas Ou é cinco Isso aí é problema Dos prismas dentro Caiu o prisma dos leds Isso aí Só pode botar isso aí Se for para abrir a TV todinha Tirar a tela aí Para poder resolver isso aí É o prisma Muito bem Não é nem os leds É o prisma Um abraço a todos vocês Correto Gente É conforma gente É conforma O que a gente vai ver Nas mensagens Tá Opa Caiu aqui a tampa Conforme o que vai ver Nas mensagens Aí a gente vai Vai vendo né Meu abraço a vocês todos Viu gente Um abração A todos os brasileiros Deus abençoe Cada um de vocês Qualquer parte Desse Brasil Tá Mas pelas mensagens A gente vê A gente vê lá Que tem Muita gente do Brasil Fora do nosso país E você aí Portugal Meu abraço Equador Agora Argentina Muita gente já Tá assistindo o nosso canal E você Nosso Brasil De qualquer parte do mundo Quando você estiver Divulga o nosso canalzinho Pra todo mundo Meu abraço Beijo no coração Cada um de vocês Divulga pra vovó Pro vovô Pra titia Pro titia Pro primo Pra prima Pro sobrinho Pra sobrinha Pro neto Divulga aí Meu abraço Até mais Até mais Fui Vou dar o canal aqui Aí tá aí Beleza Beleza